Fala, galera! Olha, todo dia a gente recebe aqui na nossa equipe mensagens de vocês com feedback sobre as tecnologias da NVIDIA, né? E essa semana rolou uma atualização que muita gente pedia há muito tempo, e é claro que a NVIDIA ouviu vocês. Se liga nessa nova ferramenta do GeForce Experience. A atualização 3.8 adiciona o multitrack áudio à sua gravação do jogo no Shadowplay. Agora você consegue gravar o áudio do seu microfone separado do áudio do jogo. E é assim que tem que ser, né? Pra você poder caprichar na edição dos seus vídeos do jeito que você quiser com o seu áudio personalizado. Pra usar a nova ferramenta, é só fazer a atualização do seu GeForce Experience, permitir a gravação de múltiplas faixas de áudio e pedir pra separar a gravação do seu microfone do áudio do jogo. E depois de você instalar essa atualização, já aproveita pra usar ela quando você for jogar o beta de Destiny 2. Pois é, a Band divulgou a data finalmente do beta pra PC. Vai ser só no fim do mês, tem um tempo até lá ainda, mas já deixa marcado aí no seu calendário, né? Pra você não esquecer. O beta começa no dia 28 de agosto, pra quem fez a pré-compra do jogo. No dia 29, todo mundo vai poder se juntar ao Zavala e companhia contra a Red Legion. A gente vai poder aproveitar a Destiny 2 em toda a glória do 4K e com a mais alta framerate que a sua GeForce GTX permitir, sem limite. Antes do beta chegar, a gente também vai lançar uma atualização de driver no GeForce Experience, então não esquece de fazer esse download antes de jogar pra poder aproveitar esse beta de Destiny 2 da melhor maneira. Esse fim de semana rolou em São Paulo o Encontro das Lendas, que reuniu as principais equipes de CSGO aqui do Brasil pra disputar o torneio Gamers Club Master. E o público pôde conhecer de perto, tirar foto e até dar aquele abraço nos seus ídolos. Foi muito emocionante. Se liga em quem que a gente encontrou por lá. Pouca gente sabe, eu sou quase um jogador profissional de Counter Strike, né? Tenho aí mais ou menos 800 horas de CS, né? Eu sou quase um profissional realmente. E tô aqui pra assistir a galera num evento num lugar que eu nunca tinha vindo antes, que é a Arena. E tô achando sensacional, porque eu não sabia que tinha uma estrutura dessa, né? Tá muito bacana o evento do Encontro das Lendas, cara. Tá muito legal. Tá rolando a GC Masters também. E a gente agradece muito a NVIDIA aí pelo todo o apoio, cara. A gente sabe que a NVIDIA tem ajudado demais a gente aqui no cenário de CSGO. E o evento tá muito legal. A galera da SK também tava lá tirando fotos, dando autógrafos. E olha só, 20 fãs sortudos conseguiram até jogar uma partida de CS com eles. Muito legal, né? Outra partida muito engraçada rolou no final do sábado, quando influenciadores jogaram junto com os caras da SK. Eles formaram dois times mistos. O time Spray Bom tinha Otávio Neto, Zigueira, Fer, Cris Guedes e Aria Guiá. E o time Falcão tinha Rafifa, Akari, Thiago Leifer, Phelps e Taco. O Spray Bom perdeu e teve que pagar 10 polichinelos. Imagina se a moda pega, né? Bom, a gente aproveitou que tava lá e também bateu um papo com os caras da SK. Se liga. Esse evento aqui do Conta Aliança tá sendo muito legal. É uma oportunidade meio que única que a gente tem no ano de usar um pouco das férias pra poder ficar perto dos fãs. A gente sabe que a galera torce pra caramba pra gente, sofre com a gente, comemora com a gente quando a gente tá treinando e quando a gente tá competindo lá fora. Então, esse tipo de evento aproxima a gente da galera que gosta muito de nós. Então, pra gente é gratificante. O pessoal que tiver mais interesse em competir ou até mesmo começar a jogar o CSGO um pouquinho mais a sério ou também pra se divertir, pode acessar o Gamers Club, assistir os conteúdos da Games Academy. E lá vocês vão encontrar bastante coisa pra melhorar o jogo de vocês. Então, recomendo que vocês acessem o site da gamersclub.com.br pra mais informações, pra melhorar o jogo de vocês e se divertir de uma maneira mais legal. É louco também imaginar que tem tanta gente assim que torce pra gente, que apoia, que vem pro evento, que quer tirar uma foto, quer um autógrafo também. Eu tô muito feliz que isso tudo tá se tornando realidade. Eu tô muito feliz de estar aqui também. Bom, hoje eu tô aqui no Encontro das Lendas. Cara, tá rolando muita coisa legal aqui. Tá rolando um campeonato da Gamers Club, um campeonato amador aqui do Brasil. Tá rolando também, cara, você pode conhecer a gente, você pode tirar foto, você pode ter autógrafo. E é muito bom também voltar pro Brasil, né? Pra ver a família. Acho que isso é uma coisa que pesa muito lá fora. A gente volta, descansa, desfie a cabeça um pouco. Com certeza a gente quer esse ano conseguir conquistar mais títulos que... Só foi o começo, só foi o primeiro semestre, falta o segundo aí, né? A Team One foi a grande campeã do Gamers Club Master, vencendo a Merciless por 2x0 na final nos mapas Overpass e Cobblestone. A Team One é a atual top 1 no Brasil e tá disputando um campeonato de ESEA na ESL pra um dia representar o Brasil direto nos servidores da América do Sul. E como campeã do torneio, a Team One disputou um amistoso contra toda a poderosa SK no domingo. E se você tá achando que a SK levou fácil, não foi assim não. O Team conta com lendas do CSGO, como Maluk 3, IDK, TRK, Pava e o já campeão mundial de CS, Bruno Beach, que vestia a camisa lendária do Mi BR. Eles levaram a partida até o terceiro mapa e foi só na Train que a SK conseguiu garantir a vitória por 2x1. E se você também foi lá no Encontro das Lendas, então conta pra gente, quais são os caras que você mais curtiu conhecer pessoalmente? Deixa sua história aqui embaixo nos comentários no YouTube ou na nossa página do Facebook. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal GeForce. Falou!